Com dinheiro dá para fazer mais dinheiro e uma forma de o fazer é quanto mais valor tens, mais podes pedir pelo teu trabalho. Mas em vez de investir dinheiro para ganhar mais dinheiro, investes maioritariamente tempo. Este é então o sonho e eu acredito que seja possível. Segundo alguns, tempo é a nova moeda. Posso-vos dizer o que é que eu acho que é o segredo para o sucesso e para a riqueza. Então a ideia é que o negócio possa gerar dinheiro enquanto tu fazes outras coisas, não é? À tua escolha. Hoje vamos falar sobre investir tempo para ganhar dinheiro. É uma coisa que eu gosto imenso e quero partilhar com vocês. Se no final do vídeo tiverem gostado, não se esqueçam de colocar o gosto para que o YouTube partilhe este vídeo com outras pessoas para quem estas dicas poderão eventualmente ser úteis. Para quem é novo no canal, bem-vindo. O meu nome é Ellen Oran e sou fundadora do Finanças com Ela. E neste canal falamos sobre finanças pessoais, poupar, investir, ganhar dinheiro, tudo na realidade portuguesa. E com este conteúdo, espero que consigamos aumentar a literacia financeira em Portugal. Quero recordar que com o conteúdo que produzo, não quero influenciar ninguém a fazer um investimento num produto específico. O meu objetivo é dar-vos as ferramentas para conseguirem escolher o melhor produto para vocês na vossa situação específica. Como costumam dizer, não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Segundo alguns, tempo é a nova moeda. Quer dizer que valorizamos cada vez mais o nosso tempo, não é? Mais do que dinheiro em muitos casos. E o livro 4 horas por semana, ou então em inglês The 4-Hour Work Week, de Tim Ferriss, fala precisamente sobre isto. Como podemos gerir melhor o trabalho que temos para fazer, não é? E o nosso tempo, de forma a podermos então trabalhar apenas 4 horas por semana e conseguir ganhar o mesmo dinheiro do que se trabalhássemos as 40 horas normais, não é? Por semana. Este é então o sonho. E eu acredito que seja possível. Eu ainda não estou lá, mas já estou mais perto do que estava antes. E também do que alguma vez podia imaginar estar. E depois de me despedir do meu trabalho corporativo, há uns anos atrás, eu decidi que não queria voltar a trabalhar 5 dias por semana. E então procurei alternativas. E tinha de, no fundo, arranjar uma forma de fazer valer mais o meu tempo. Não com um salário melhor ou pedindo um aumento, mas sim alocando as minhas horas de uma forma mais inteligente e assim trabalhar menos horas. Estou, no fundo, no meio desse processo, não é? E partilho o meu percurso através do meu projeto Finanças com Ela. Aliás, há um tempo atrás que eu também expliquei num vídeo como deixei de trabalhar das 9 às 6. Podem ver aqui. Mas bom, neste vídeo quero então mostrar que é possível investir o nosso tempo para gerar dinheiro. E vou partilhar três formas que eu atualmente tenho então em prática. Criar um negócio próprio é uma forma de investimento. Mas em vez de investir dinheiro para ganhar mais dinheiro, investes maioritariamente tempo. Podes também ter de investir dinheiro. Ou não, depende, não é? Agora, tempo tens garantidamente que investir. E a ideia é criar um negócio de modo a ter uma ou várias fontes de rendimento passivas, idealmente. E esta parte é muito importante. O negócio tem que gerar fontes de rendimento passivas para poder reduzir o tempo que precisas de te dedicar ao negócio, não é? A ideia das fontes de rendimento passivas é que te permitem ganhar dinheiro sem dedicar muito do teu tempo, ou pelo menos não full time. E vou dar então algumas dicas caso tenhas interesse em criar fontes de rendimento passivas, porque é preciso ter algumas coisas em conta se queres criar um negócio sem dedicar todo o teu tempo nele. Então, a ideia é que o negócio possa gerar dinheiro enquanto tu fazes outras coisas, não é? À tua escolha, isso dá-te uma certa liberdade. Seja estar na praia, noutro trabalho, com amigos, a fazer voluntariado, whatever. Ok, primeiro, a fonte de rendimento que criares, ou o negócio, tem que ser flexível para poderes geri-lo de onde quiseres, não é? Por exemplo, se abrires uma loja física, precisas de estar no espaço para poder receber clientes, ou mesmo até numa loja online de produtos, em que precisas de ter a possibilidade de enviar os produtos aos clientes, não é? Logo, não é assim tão flexível. Claro que, se o teu negócio crescer, podes contratar serviços ou pessoas que façam esse trabalho por ti, mas isso será sempre numa fase mais avançada do teu negócio. Porque, primeiro, tens de garantir, obviamente, clientes e tens de ter vendas. Isso é o mais importante numa fase inicial e, mais tarde, também. Mas, pronto, o foco principal no início será isso, não é? Agora, se há partida, escolheres um negócio flexível, não é? Isso é mais fácil. Depois, tem que ser escalável para não depender só de ti. Então, por exemplo, se tu dás workshops presenciais e só tu é que os podes dar, então vai ser difícil escalar, não é? Agora, se tu fizeres webinars gravados online, por exemplo, já é escalável, já consegues vender ilimitadamente, independentemente se tu estás lá ou não, não é? Então, a tua presença, no fundo, não é obrigatória. Tem que ser sustentável, ou seja, tem de ter longevidade no mercado. E também a nível de horas futuras que gastas dedicadas ao teu projeto. É um negócio que no futuro vai dar mais trabalho? Por exemplo, se o teu negócio for restaurar equipamentos eletrónicos, quantos é que consegues restaurar por dia e em quanto tempo? E quando tiveres mais clientes, como é que vais gerir o workload? Em comparação com um produto digital online, por exemplo, como um e-book ou um e-book de receitas, sei lá, o que for, que no fundo podes vender mais ou menos, mas o teu trabalho dedicado a isso não muda muito. Por exemplo, tens de ter gosto no que fazes. Nem sempre vais ter motivação para fazer o que tens para fazer, não é? Há tarefas mais fixe e outras menos fixe. Mas quando gostas do que fazes, ganhas essa motivação muito mais facilmente. Depois, não ter demasiados gastos, pelo menos no início, enquanto o negócio ainda não der rendimento, não é? E por fim, tens de acrescentar valor para o mercado ou resolver algum tipo de problema. Idealmente, algo que ainda não exista. E para isso, faz um estudo de mercado junto dos teus amigos, de família, para no fundo perceber se eles comprariam o teu produto. Se conseguires garantir tudo isto, a probabilidade de conseguir ter sucesso com a tua fonte de rendimento passiva é maior. Com dinheiro, dá para fazer mais dinheiro. E uma forma de o fazer é beneficiando do juro composto. Se tiveres uma filosofia de investimento de longo prazo e passiva, em que no fundo pouco fazes, não é? E deixas o tempo fazer o seu trabalho, consegues realmente ganhar dinheiro com o tempo. E o juro composto é, no fundo, juro sobre juro, ou seja, em vez de só ganhar juros sobre o teu capital investido, ganhas também sobre os juros. Ou seja, ganhas juros sobre os juros. Exemplificando aqui com números. Ao investires 1000€ e ganhares 5% de juros ao ano, no final do ano terás, então, 1050€. Se no ano seguinte também ganhares 5% de juros, já será sobre os 1050€, ou seja, ficarás com 1052€ e 50 cêntimos. Ganhaste 2,5€ sem fazer nada, não é? E no fundo o teu capital começa a crescer exponencialmente. Isto é uma excelente forma de usar o tempo a nosso favor e ganhar dinheiro de forma passiva. Podemos dizer que isto é uma fonte de rendimento passiva também, que irás usar no futuro, por exemplo, para a tua reforma. Eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre o juro composto, que podes ver aqui e também revelo lá no vídeo em que produtos é que deves investir, então, para usufruir do juro composto. Outra forma de usar o teu tempo para ganhar dinheiro é com a aprendizagem. E neste vídeo eu indiquei que em 7 anos aumentei os meus rendimentos em 300% e foi maioritariamente graças a duas coisas diferentes. Ao desenvolvimento de novas competências e adquirir mais conhecimento e à negociação. Qualquer que seja a tua situação, estando a trabalhar por conta de outrem ou então por conta própria, a aprendizagem ajuda-te a chegar mais longe. Desde o início da minha carreira até ao dia de hoje, aprendi imenso. E essa aprendizagem fez com que eu chegasse onde estou hoje. E esses anos foram super importantes, não é? Mesmo nos primeiros anos em que, no fundo, não ganhava muito, serviu para aprender imenso. Ou seja, esses anos acabaram por ser um investimento. Porque graças a essa aprendizagem, estou onde estou hoje, não é? E vou conseguir chegar cada vez mais longe, se quiser. E se continuar a aprender, claro. Podes usar a aprendizagem ou a formação para criar mais valor. Quanto mais sabes de um determinado assunto, mais especialista serás. Logo, mais valor tens. E quanto mais valor tens, mais podes pedir pelo teu trabalho, não é? Ou seja, se adquirires novas competências, mais facilmente podes também pedir um aumento. Eu acho que a negociação é outra disciplina que deveria haver na escola. Saber negociar é tão importante e que, não só nas questões financeiras, mas no geral, não é? Por exemplo, no meu caso, eu hoje em dia, já referi isto várias vezes, mas hoje em dia trabalho apenas 3 dias por semana por conta de outra, em vez de 5, graças à minha negociação. Eu cheguei a um ponto na minha carreira que tinha competências suficientes ou diferenciadoras e conhecimento e experiência suficientes, não é? Para poder ditar os meus termos. Eu acho que não devemos ter medo de pedir o que queremos, não é? Obviamente, se soubermos que vamos conseguir cumprir com as expectativas do outro lado, não é? Pedir por pedir não vai funcionar. Precisamos, obviamente, acrescentar valor. E esse valor ganha-se com experiência, formação, aprendizagem, esforço. Posso-vos dizer o que é que eu acho que é o segredo para o sucesso e para a riqueza? Claro que não há uma fórmula mágica, mas acho que estas três coisas ajudam muito, que são consistência, persistência e paciência. Consistência, porque não basta fazer uma vez, não é? É preciso dedicação constante, trabalho constante, aprendizagem constante, todos os dias. Persistência, porque não basta ser consistente durante uma semana ou um mês, tem que ser durante anos. Sabem ao fim de quanto tempo é que o meu canal de YouTube começou a render? Mais ou menos um ano e meio depois de fazer pelo menos um vídeo por semana. Isso é muito trabalho, não é? Durante muito tempo, sem retornos financeiros nenhuns. É preciso realmente haver persistência para começar a ver resultados. E eu dou este exemplo do YouTube, mas também se aplica a muitas outras coisas, não é? Por exemplo, quando fazemos uma dieta ou vamos ao ginásio, não se conseguem resultados duradouros de um dia para o outro. É preciso realmente seguir aquela dieta e ir ao ginásio durante muito tempo, regularmente. E por fim, paciência. Eu acho que esta é muito importante, porque no fundo é uma característica que as pessoas desvalorizam um pouco, eu acho. É preciso saber esperar até ver resultados. Ou mesmo nos investimentos. A maior parte das pessoas quer ver resultados já e não consegue ter a visão de longo prazo. E isso faz com que as pessoas fazem escolhas se calhar menos benéficas para elas, não é? Eu não acredito no ditado quem espera sempre alcança, mas em alguns casos sim. E a paciência realmente é um dos segredos para o sucesso, na minha opinião. Podes ser consistente, podes ser persistente e teres uma ideia de negócio espetacular, mas se não dás tempo para o negócio arrancar ou para as pessoas conhecerem o negócio ou mesmo o próprio negócio crescer, bem, enfim, acho que deu para perceber. Obrigada por teres assistido a este vídeo e já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te este canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.